Boa tarde meus amigos, meu nome é Alexandre Robaza, eu sou consultor do Sebrae São Paulo, é o prazer de nos próximos 30 minutos e mais 15 aí que nós vamos abrir para as perguntas de vocês, conversar sobre experiência de consumo em turismo. Eu queria antes de começar o tema propriamente dito, queria agradecer a presença de vocês, esta é a última palestra do nosso primeiro congresso online de turismo, estamos muito contentes aqui no Sebrae, toda a equipe dedicada ao segmento de turismo que está aí espalhada em todo o estado de São Paulo, nos nossos escritórios regionais, puderam produzir 14 temas diferentes do segmento de turismo, podendo apresentar para vocês aquilo que há de mais interessante, importante, relevante, sendo discutido nesse momento no segmento. O Sebrae São Paulo tem o segmento de turismo como um dos segmentos prioritários para o seu desenvolvimento, no cumprimento do seu papel de fomentador e estamos muito contentes por poder utilizar também esta ferramenta de comunicação com vocês para poder passar alguns dos conhecimentos e também trocar experiências com vocês. Lembrando que esse congresso, ele em breve estará disponível também, os vídeos que de todas as palestras vocês poderão assistir, aqueles que não assistiram a uma ou outra eventualmente poderão ter acesso a esse conteúdo e também vocês vão poder contar com o apoio e atendimento dos profissionais que aqui estiveram, mas também de todos os outros profissionais que nós temos aí no estado todo, nos nossos escritórios regionais ou se você é um município onde nós temos atendimento através do Sebrae aqui. Então, conte com a gente. Eu queria, em nome da nossa diretoria, agradecer a vocês por ter nos acompanhado. Eu vejo aqui frequentemente pessoas que têm acompanhado várias palestras e isso nos deixa de fato muito felizes. Espero que vocês também estejam gostando e podendo aprender um pouco mais e podendo nos oferecer um pouco da experiência de vocês também nas trocas que nós temos ao final de cada uma das palestras. Queria agradecer, em meu nome e nome da diretoria também, a nossa unidade de atendimento setorial comandada pelo Antônio Mendonça, que é a detentora desse projeto aqui no Sebrae e um agradecimento especial à Karina Muniz, que além de palestrante foi a nossa curadora que reuniu a equipe que aqui nesses dias, nesses últimos três dias esteve conversando com vocês. Nós estamos aqui felizes porque certamente esse é um modelo que a partir de agora nós devemos utilizar com mais frequência, podendo estar de fato mais próximo a vocês todos com os conteúdos de turismo, mas também com diversos outros conteúdos. Então, desde já, fica o nosso agradecimento, o agradecimento do Sebrae São Paulo pela presença de todos vocês. E vamos falar hoje, nessa última palestra, de experiência de consumo em turismo. E experiência de consumo tem sido um dos temas mais abordados recentemente, seja no varejo, seja na área de turismo. A gente tem visto um desenvolvimento do entendimento e da compreensão desse tema e da identificação da importância desse tema em relação à entrega de serviços ou de produtos, mas especialmente de serviços que nós fazemos. Como o turismo, basicamente, é uma entrega de serviços e há uma interação entre empresas e clientes, prover a experiência de consumo é algo extremamente necessário e importante. Então, é um tema que, de fato, é relevante para que a gente possa discutir. Evidentemente que nós vamos fazer isso em 30 minutos, não temos aqui a pretensão de aprofundar o tema, mas apenas apresentá-lo de uma forma que você possa compreender a importância dele e, a partir de então, olhar para isso dentro da sua empresa como uma perspectiva importante e um caminho a seguir na gestão do seu negócio, de forma que você melhore a sua competitividade. Eu queria começar apresentando o que nós temos aí de, digamos, conceito relacionado ao que é a experiência de consumo. Nós não temos ainda hoje uma definição muito clara, ou pelo menos uma definição definitiva em relação ao que é a experiência de consumo. Então, eu fui buscar para a gente começar a discutir aquela definição que eu acho a que mais vai direto ao ponto e a que, de fato, representa o que é a experiência de consumo. E busquei isso no dicionário, no HowEyes, e ele diz que a aquisição de conhecimentos por meio dos sentidos ou por meio de vivências. E essa definição é importante, eu considero ela bastante correta, por alguns aspectos que a gente pode abordar. Primeiro, quando ele fala de aquisição de conhecimento. Isso já dá a primeira dimensão e a dimensão talvez mais importante na compreensão desse conceito. Por quê? A experiência, ela está focada basicamente em entregar àquele consumidor alguma informação, algum novo conhecimento, como a própria definição diz, porque é isso que faz a diferença, é isso que as pessoas buscam quando, especialmente no turismo, estão, seja a lazer, seja a negócio, se deslocando, saindo da sua residência. Certamente, a questão do aprendizado é extremamente importante. Isso é relevante porque isso não pode sair da nossa mente quando, seja você um hoteleiro, seja você um proprietário de restaurante, nacionete, ou alguém que atua na atividade de governança, de recepção de turistas, que aquele turista, ele, antes de mais nada, ele está em busca de conhecimento. Veja por você mesmo, como turista, o fato de que, mesmo que você vá a lugares de forma recorrente, o que te chama a atenção nesse lugar sempre é aquilo que você aprendeu de novo. Então, essa definição do Ruais, ela é bastante própria, porque ela começa apresentando o conceito a partir da questão da informação e de um novo conhecimento que você oferece à pessoa. E ele faz isso, ele termina dizendo que é por meio dos sentidos, ou por meio de vivências. E aí ele está apresentando duas questões importantes. Primeiro que, quando a gente fala de sentidos, sentidos humanos, nós estamos falando de percepções que são visuais, auditivas, palatáveis, aquelas que são percebidas através dos odores, dos cheiros, dos aromas, e especialmente do tato. Então, a gente faz a articulação, a comunicação, ou a entrega desse conhecimento, e ele é percebido pelas pessoas através dos seus cinco sentidos. Então, os canais de entrada desse conhecimento são os sentidos humanos. E aí a gente tem uma riqueza para explorar do ponto de vista de entrega de conhecimento. Se você é uma empresa de... um restaurante, por exemplo, você pode trabalhar alguns desses sentidos. Aliás, num restaurante você trabalha praticamente todos os sentidos. Você pode ter um bom set de músicas adequado àquela ocasião, aquele perfil de público que você está atendendo. Você pode e deve ter odores que representem as características do seu restaurante. Muitas vezes o restaurante não trabalha isso de forma deliberada, fica sujeito a apresentar os cheiros dos alimentos que está fazendo naquele momento. Mas poderia, por exemplo, trabalhar isso melhor, padronizar, entender melhor qual é a melhor oportunidade de odor para oferecer aos seus clientes, para que você abra esse canal de comunicação e passe determinada informação. Ele pode também, através do tato, e isso vai acontecer no contato dessa pessoa com os alimentos, com os talheres, com acesso à mesa, a um contato, mas especialmente através do paladar. E o paladar, ele é, nesse caso, deve ser também muito bem explorado. Então, a partir desses elementos, você consegue atingir aquilo que você espera no seu consumidor, passar a informação que você espera ao seu consumidor através desses sentidos. Ou então, ele vai ter vivências, ele vai experimentar, mas normalmente as vivências vão ser feitas utilizando esses cinco sentidos. E tudo isso fará necessariamente uma abordagem, ou uma... proporá ao cliente uma ativação emocional. Todos os sentidos e toda aquela comunicação feita através dos sentidos, ela ativará emocionalmente o cliente. As pessoas, por pesquisa, elas conseguem basicamente por emoção. Muitas vezes, muitas vezes não. Em várias vezes, elas acham desculpas ou justificativas racionais para as suas atividades emocionais. Especialmente na hora de justificar uma compra. Então, se você puder, nesse momento, colaborar com uma exposição emocional que permita a essa pessoa identificar e decidir pela compra, você deve fazer isso conscientemente. Então, quando nós falamos disso, nós estamos dizendo que necessariamente experiência de consumo é basicamente um processo de comunicação. É um processo de comunicação da empresa através de todos os seus pontos de contato com as pessoas, com os seus clientes. E nós não temos, portanto, só nesse caso, como vocês viram, a partir dos cinco sentidos, apenas a comunicação escrita, feita, por exemplo, através do website, feita através do e-mail ou até por telefone com a empresa. Essa comunicação, ela deve estar presente a partir de todos os sentidos em todos os canais e podendo ser oferecida da maneira mais completa conforme o canal lhe permite fazer. E isso deve ser feito de forma bastante estratégica, bastante, muito bem pensada, feita de forma inteligente e concatenada com os objetivos de sensibilização que a empresa tem. E muitas vezes as pessoas, quando a gente vai fazer palestra, alguns clientes nos perguntam, mas Alexandre, você está falando de experiência, está falando dos sentidos humanos, está falando da importância disso, mas isso de fato no final das contas significa ganhar mais dinheiro? A gente, quando fala de negócios, está falando necessariamente de obter lucro, de formatos, de modelos de negócios que possam obter lucro. E aí eu queria apresentar para vocês duas análises de pesquisa que nós fizemos, baseado nisso, uma delas de uma empresa que publicou um estudo na Harvard Business Review, fez isso no varejo, com lojas que vendem produtos físicos, e vocês vão ver que nessa pesquisa, que são esses quadros que estão aí, quando o consumidor ele dá, por exemplo, uma avaliação, eu estou aqui com a setinha verde apontando para vocês, quando ele faz uma avaliação daquela empresa, avaliação de como foi a experiência de consumo naquela empresa, quando ele dá uma nota de 1 a 3, potencial de compra dele é aquele potencial mínimo de 1, de 1 ponto, ele vai comprar 1 produto, aquilo que ele já havia se proposto a fazer. E conforme esta avaliação vai subindo, conforme ele vai dando nota melhor à experiência de consumo, a tendência dele é gastar mais ao ponto de, quando ele dá 10 na experiência de consumo com a loja, ele está disposto a gastar 2.4 vezes mais do que quando ele entrou na loja ou quando ele iniciou o seu processo de compra naquela empresa. Mas como nós estamos falando de turismo, eu fui buscar um estudo da Cornell University que fez isso baseado nas avaliações feitas, nos reviews feitos de hotéis, isso nos Estados Unidos, e para identificar a propensão da pessoa a reservar um hotel baseado na avaliação que ela lê de outros clientes disponíveis em sites, como por exemplo o TripAdvisor. E o curioso é que a gente tem uma manifestação muito parecida. Quando essa pessoa numa escala de 1 a 5 pontos, quando ela melhora a avaliação em 1 ponto absoluto, se ela dava 1 e ela passa a dar 2 para aquela empresa, a propensão de realizar uma reserva naquela empresa é 13.4% a mais. Se a gente pega de 1 a 5, nós estamos falando de uma elevação de 65% de propensão em escolher aquela empresa baseada na avaliação da experiência que outros consumidores tiveram. Isso nos dá dois caminhos, reforça a questão da experiência, mas também reforça para quem é de hotelaria e de alimentação a importância de ter bons comentários, de ter boas avaliações, de se estimular inclusive a avaliação que os seus clientes podem fazer de você nessas redes sociais como o TripAdvisor ou nas próprias OTAs no Booking e em todas aquelas que oferecem uma possibilidade de avaliação. Então, é bastante importante e isso significa no final das contas que você vai ganhar mais. Oferecer e investir numa melhor experiência de consumo do seu cliente desde que ele reconheça isso significa no final do dia ter mais dinheiro no bolso. Então, vale a pena você entender o processo de experiência de consumo e além disso usar inteligentemente isso investindo eventualmente para que o seu cliente tenha de fato uma boa experiência e possa a partir daí gastar mais na sua empresa. Escolher você ou gastar mais na sua empresa. E a experiência de consumo ela ela deve começar a avaliação disso ela deve começar com o que nós chamamos de jornada do consumidor o consumidor ele quando ele decide por adquirir um produto inclusive os produtos de turismo seja uma viagem um pacote um passeio um hotel enfim quando ele decide escolher ele inicia o que nós chamamos de jornada do consumidor e essa jornada é basicamente o caminho que ele faz percorrendo diversas etapas antes durante o processo de compra ou de utilização e no pós-venda isso compõe a jornada de consumo pessoal de mídias digitais que atua com isso tem mais familiaridade porque esse tipo de estudo começou com mídias digitais em que você precisava entender qual era todo o percurso que o consumidor fazia quando entrava no site e até ele fazer uma reserva e no pós-venda então conseguindo entender que ele tem de fato uma jornada de consumo um caminho um percurso de compra que ele vai seguindo e esse percurso de compra ele tem etapas necessariamente hoje que são virtuais e as etapas presenciais em que há uma interação normalmente o pessoal de turismo esquece da necessidade de interação e portanto de prover uma melhor experiência também nas etapas virtuais veja que o consumidor quando ele começa inicia uma pesquisa para descobrir ou identificar um destino para que ele possa se deslocar e comprar seja nas suas férias seja no final de semana enfim ele começa uma jornada enlouquecida vamos assim dizer porque ele muito provavelmente vai começar isso através de um smartphone vai utilizar o Google e no Google ele vai começar uma peregrinação em vários aspectos visitando vários sites indo e voltando muitas vezes em sites de agências online em sites de hotéis em sites de empresas de aviação empresas de locação de veículos a ponto dele num processo de pesquisa dele em média poder entrar em quase 150 lugares diferentes sites diferentes apenas dentro do processo de pesquisa e normalmente o pessoal de turismo localidades e até hotéis de pequeno porte que é a maior parte dos clientes que nós atendemos no Sebrae eles não estão bem posicionados nesse processo não há uma melhor exposição de localidades e de empresas de pequeno porte por exemplo na etapa de pesquisa quando ela existe ela é espontânea ela é natural ela não é por exemplo estimulada pelas localidades então o consumidor ele tem que aprofundar a sua pesquisa ele tem que garimpar um pouco mais as informações e ele começa por exemplo a contar com a ajuda de amigos de pessoas que eventualmente tenham visitado entra em fóruns entra em blogs isso tudo porque as empresas e as localidades não conseguiram prover a sua experiência com a informação correta e necessária naquele momento então por uma falta de visão de que esse processo é um processo importante no processo de reserva isso acontece também muitas vezes ele está em busca de informações adicionais e essas informações não estão colocadas e ele sequer consegue identificar a presença de marcas nesse momento e quando ele não identifica a presença de marcas ou não reconhece as marcas naquele naquele momento de efetuar a reserva ele está sujeito a procurar a empresa com menor preço então isso significa um pior desempenho para todas aquelas empresas que não tem uma boa exposição de marcas e não conseguem conversar e passar os seus valores através de uma comunicação efetiva nesse momento lembrando que o Google em 2014 conseguiu através das suas pesquisas identificar um novo modelo de comportamento que é o de micro momentos em que as pessoas estão utilizando seus celulares e nas suas horas vagas elas entram em sites diversos e estão fazendo pesquisas diversas conforme seus interesses então ela pode chegar a entrar em momentos diferentes durante o dia no seu site em sites de seus concorrentes se ela tiver numa jornada de compra de um hotel por exemplo e esses micro momentos eles impedem por exemplo a eficiência da comunicação especialmente a comunicação linear ela se faz necessariamente de forma fragmentada e isso é um desafio para todos porque você tem que em cada um desses pontos de contato em cada um desses formatos de visibilidade de busca de informação do consumidor você precisa como empresa ou como destino estar muito bem posicionado saber qual informação com qual tamanho com qual formato entregar para aquele cliente naquele momento resgatando lembrando que a experiência de consumo é basicamente uma atividade de comunicação durante o processo e aí durante as outras etapas obviamente que durante a viagem a gente vai ter pontos de contato que vão continuar sendo virtuais em muitos momentos mas aí a gente tem entrada na jornada das etapas presenciais das etapas de interação pessoal e uma das situações dos movimentos que a gente mais tem discutido no turismo também no varejo na última NRF que é a feira de maior feira do varejo do mundo uma das questões discutidas foi a humanização do atendimento no varejo basicamente porque começaram a compreender que você tendo ou não tecnologia aportada e essa tecnologia ela está cada vez mais presente no processo de atendimento portanto na jornada de compra do cliente mesmo assim o fator humano continua sendo preponderante para despertar e para ampliar a percepção de melhor qualidade na experiência de consumo basicamente porque quando você tem uma interação com o seu cliente a partir de uma outra pessoa e não só a partir de um site ou de uma máquina você tem uma riqueza maior de canais de comunicação para explorar é diferente por exemplo você fazer uma venda por telefone do que fazer uma venda pessoal a qualidade de sentidos humanos utilizada a quantidade de sentidos humanos utilizada em uma venda pessoal é muito maior e portanto pode ser muito mais eficiente dentro do processo de conversão deste cliente para a sua venda o pessoal está fazendo pergunta não tem problema eu só vou pedir licença para vocês para responder isso ao final só para a gente ter uma dinâmica um pouco melhor e nós esquecemos também por fim da etapa da pós-viagem em que também existem importantes ações a serem feitas do ponto de vista de melhorar a experiência de consumo e a avaliação da experiência de consumo nós falamos até agora da questão de sensibilização emocional através da experiência de consumo mas vocês não podem também esquecer que a outra grande variável disso que compõe a experiência é o que nós chamamos de no friction que é barreiras que são que é a necessidade de você quebrar as barreiras dentro de todo o processo de atendimento de todo o processo de jornada do consumidor a ponto de que isso seja muito conveniente ao cliente e onde é que isso está presente como é que a gente identifica essas barreiras como é que a gente consegue definir isso como algo que possa estar ali colocado como barreira é muito simples então por exemplo as barreiras são tudo aquilo que tiram a conveniência do processo de experiência então se o cliente entra no seu site e ele não consegue achar a informação que ele tem porque ela está escondida em alguma subpágina isso é uma barreira que você coloca para ele se você conseguir facilitar as informações e o acesso a informação não tenha dúvida de que você está dando mais conveniência a esse cliente por exemplo quando você no seu site você anuncia um número de whatsapp e aí o cliente ele tem a possibilidade por escolha dele de ativar o seu número de whatsapp e iniciar uma conversa buscando informações a gente tem vários casos aí temos observado o aumento expressivo das pesquisas nesses canais diretos causando até algum impacto no processo de operação das empresas de turismo porque as pessoas estão utilizando esse canal porque ele simplesmente não tem barreiras é o no friction que nós falamos então você tem que olhar para o seu processo de operação para identificar onde estão essas barreiras isso pode ser inclusive um site pesado no processo de pesquisa de reservas se o site for pesado com imagens pesadas ele demorar para abrir para carregar o seu cliente sem paciência ele vai pular para um concorrente não tenha dúvida disso isso tudo significa experiência para cada um desses pontos de contato que nós vimos aí de forma simplificada que vocês estão vendo na tela você tem de fato na jornada um ponto de contato específico ou vários pontos de contato específicos precisa cuidar de cada um deles e para cada ponto de contato você vai montar um set de comunicação primeiro baseado em todos os sentidos humanos como nós falamos onde é possível fazer óbvio que no canal e no momento de jornada eletrônica você não consegue prover o seu cliente de odores pelo menos até o momento mas você pode prover uma experiência maior sonora visual para que ele possa ser melhor para que os seus atributos possam ser melhor comunicados a sua proposta de valor e quando a gente fala nesse processo de comunicação nós estamos quase que necessariamente tendo que falar de histórias que você vai contar de qual a sua proposta de valor e como você apresenta esta proposta de valor portanto o seu diferencial diferencial que você tem em relação aos seus concorrentes como é que você apresenta isso ao seu consumidor e isso é uma história que você precisa contar e portanto nós temos chamado isso de storytelling o pessoal do varejo tem chamado inclusive de story selling história feita para vender que histórias você e como você conta essa história e veja mesmo a gente estando na era dos micro momentos e da fragmentação da comunicação é importante que você consiga operar e entregar estas mensagens e esta história da sua proposta de valor de uma forma linear e aí eu gosto de usar algo que a gente tem mais afinidade que é o modelo de escola de samba escola de samba ela tem um samba enredo então ela define um samba enredo e aí em cada bloco ela tem uma parte daquela história que está plugada no samba enredo que é parte do que está sendo contado no samba enredo contado de uma forma separada em cada um dos blocos daquela escola de samba e é um pouco isso que é preciso ser feito então cada bloco separadamente talvez não faça muito sentido mas se você entende qual é a história que está sendo contada você consegue compreender o todo e saber qual é o conceito que está sendo passado através qual é a proposta que está sendo passada veja por exemplo esse caso é um caso de um welcome center lá na Pensilvânia nos Estados Unidos que me chamou muita atenção porque você entra no welcome center e você tem um cuidado extraordinário em também nesse ponto de contato com o turista que está ali passeando está entrando naquele estado nos Estados Unidos eles tem um cuidado de através da decoração contar a história ou contar aquilo que é a sua proposta de valor e no caso deles a proposta de valor tem a ver com uma identificação de públicos distintos então por exemplo eles querem pessoas que sejam aventureiras casais jovens yuppies hipsters eles estão posicionados para esse tipo de público e você entra e você vê por exemplo um jipe reconstruído na verdade eles chamam lá de jipster e que tem uma série de elementos ali na sua bagagem ali colocada vocês conseguem ver na foto que vão passar as mensagens de qual é o estilo de vida que eles querem oferecer para os seus turistas o que é que eles tem de diferencial de estilo de vida para oferecer aos turistas e para qual tipo de turista então você tem um cuidado para contar a história por exemplo num ponto de contato como esse você tem por exemplo eu vou trazer um exemplo de uma cidade que eu visitei chamada Williamsburg na Carolina do Norte nos Estados Unidos que ela tem uma cidade que foi restaurada pela fundação Rockefeller nos anos 60 e que são 200 imóveis tombados restaurados como em 1750 época da guerra civil americana lá eram feitos foram travadas as principais batalhas e o Rockefeller reconstruiu 200 casas nessas casas moram 80 famílias e eles são não obrigados mas eles fazem isso como se eles transformam esse centro da cidade essas 200 casas eles transformam isso em uma espécie de parque temático e as pessoas elas mergulham em 1750 seja na arquitetura seja nas vestimentas seja nas atividades do dia a dia é uma região fria você por exemplo não tem calefação você tem que utilizar lenha e eles fazem isso tudo então o turista quando vai pra lá faz um mergulho nessa tematização essa história que eles contam é um mergulho nessa tematização e essa tematização ela está presente inclusive nos ícones de identificação de sanitários então quando você vai ao sanitário tem lá uma plaquinha eu não sei se na foto vocês vão conseguir enxergar mas não é uma plaquinha convencional de identificação de sanitários eles tem lá com o chapéuzinho o banheiro do homem tem um chapéu como esse chapéu que o cidadão está usando na foto e assim por diante eles mergulham de uma tal maneira na temática que basicamente é o formato de entrega de experiência dentro de uma história que está sendo contada o ônibus é plotado com essa história enfim em todos os momentos em todos os pontos de contato na jornada desse consumidor eles utilizam a mesma temática portanto o mesmo samba de enredo entregue em todos os seus blocos carnavalescos Nashville por exemplo uma cidade que se auto-intitula Music City vocês quando caminham pela cidade vocês vão se deparar com caixas de som que estão tocando música country para ambientar se é uma cidade com essa tradição se essa é a história que ela está contando você tem uma aceleração disso e veja que isso é um cuidado que nós temos muito pouco no Brasil os destinos turísticos eles eventualmente até tem uma tematização alguns deles tem mas eles não exploram isso como poderiam quando você conta histórias lineares você acalenta emocionalmente e de uma forma mais efetiva melhor estudos de neuromarketing dizem isso você consegue atingir melhor melhor emocionalmente os clientes que você quer então isso e essa é a nossa última tela serve para que você possa olhar para o seu negócio e identificar se você está contando uma história e essa história ela é recheada pela sua proposta de valor de forma que o seu consumidor ele identifique esta proposta clara e rapidamente e isso possa ampliar a sua taxa de conversão para que ele possa de fato te escolher dentre as milhares de opções que normalmente esses clientes têm na hora de escolher um destino na hora de escolher um hotel um restaurante enfim qualquer tipo de atividade dentro da área de turismo muito bem agradeço a atenção de vocês e a gente vai bater um papo agora olhando aí as perguntas que vocês eventualmente tenham a Elisângela pergunta qual a estratégia de divulgação na mídia digital de uma pequena pousada mas que já tem um diferencial como atingir o público alvo além do TripAdvisor e palavras-chave no Google olha você tem que olhar para todos os pontos de contato então estar no Google muito bem cadastrado muito bem posicionado é uma das suas necessidades hoje estar muito bem posicionado no TripAdvisor mas também eventualmente em outros sites também vão lhe ajudar estar visível através das agências online também vai lhe ajudar a ter um melhor desempenho agora é preciso estar bem posicionado nesses lugares não adianta você estar na terceira tela e para estar na primeira eventualmente você vai ter que fazer algum investimento não esqueça por exemplo do Facebook não esqueça do WhatsApp do Instagram e de todas as redes sociais que são hoje utilizadas pelo consumidor como fonte de consulta de pesquisa e também de reserva mas lembre-se sobretudo de quebrar as barreiras não adianta nada você fazer o seu cliente por exemplo você ter visibilidade gastar no Google e a hora que ele entra no seu site o seu site não está preparado por exemplo não está a não ser amigável ao smartphone a maior parte das pesquisas hoje no Brasil são feitas através do smartphone então se o seu site não abre amigavelmente lá primeiro que o Google já vai te colocar para trás na pesquisa e depois que você vai ter dificuldade então não adianta você investir e não ter muita conveniência para oferecer para o seu consumidor Elisângela ainda que o enfoque já é no turismo de experiências como podemos maximizar a divulgação do nosso produto então veja essa divulgação é de fato uma atividade de marketing eu te sugeriria utilizar de fato as redes sociais mas também utilizar esquemas de captação de leads você poder dentro dessas estruturas de comunicação mais tradicionais de sites de busca de OTAs etc fazer um esforço de levar o cliente até o seu site e no seu site coletar as informações dele isso é um erro muito comum e as pessoas estão passando pelo seu site mesmo que elas por exemplo façam uma busca ou uma pesquisa no booking.com ou em outro site em outra agência online ele invariavelmente ele vai até o seu site e se ele consegue ter as informações que ele precisa ali ele faz a reserva através do seu site então e aí você não precisa pagar a comissão então você pode interagir ou expandir estando visível em todos os canais e eu vejo muitas vezes especialmente o hoteleiro ele por questões operacionais ou de modelo mental miopia empresarial ele não fica disponível ele tem alguma dificuldade em expor o seu hotel em operar a sua disponibilidade em agências online e essas agências são as responsáveis para que ele possa ser visto e eventualmente ser escolhido mesmo dentre outros o que você precisa fazer como eu disse é ter estratégias para captar esse cliente para o seu site e obviamente reduzir os seus custos de comercialização o Luiz Alexandre tem sido feito ou que movimentos estão acontecendo do meio empresarial para superar uma das maiores eficiências de nosso serviço que é exatamente o atendimento ao cliente a comunicação falta de humanização muitas vezes presentes no serviço de turismo você tem razão Luiz Alexandre e eu disse lá no começo da grande discussão que hoje tem em relação a necessidade de humanização eu não tenho dúvida e eu fiz uma palestra sobre processos ontem que falou exatamente sobre isso da necessidade das empresas estabelecerem processos para que isso permita você ter um padrão de atendimento padrão de treinamento dos seus colaboradores e esse padrão garanta uma oferta mínima de qualidade aos seus clientes eu acho que isso depende de um investimento necessário feito nos colaboradores é muito comum a gente ouvir de hoteleiros de donos de restaurante eu não vou ensinar esse cara a fazer porque a hora que ele aprender ele vai virar meu concorrente ou ele vai trabalhar no concorrente e a gente sempre pondera dizendo que pior do que ter do que perder um funcionário treinado que você investiu é mantê-lo na sua empresa sem nenhum treinamento esse prejuízo é muito maior do que perdê-lo depois de treinado então eu acho que esse é o caminho Luiz a Lígia ela tem recebido algumas broncas dos clientes por não ter os valores das atividades parque de aventura no site às vezes ela coloca o tarifário no facebook eu acho essa informação extremamente importante e isso é uma das barreiras se a pessoa ela não se ela está afim de acessar o seu serviço ela entra no seu site veja o mais difícil é ela te escolher e ela está dentro do seu ambiente de comunicação e aí ela tem que sair desse ambiente e te procurar de uma outra forma ligar para você usar um crédito de um celular usar uma banda de internet que é limitada normalmente é limitada para os clientes e ligar para você isso pode ser meia noite pode ser 11 horas da noite pode ser 5 horas da manhã momento em que as pessoas estão fazendo buscas e como você não oferece esse preço ela com certeza pode optar pela dificuldade de ter essa informação optar por uma outra por uma outra empresa por uma outra oferta que às vezes nem é similar nem é dentro da sua concorrência dentro do seu tipo de negócio ela pode mudar completamente a escolha por uma dificuldade por uma barreira imposta por vocês eu entendo que você tenha medo de expor o seu tarifário por uma questão de concorrência ou por uma questão até de mal entendimento do cliente em relação ao que você faz mas você precisa no mínimo dar um patamar de preços para que esse cliente possa avaliar se ele tem condições de adquirir o seu serviço ou não e aí é uma questão de você também expor as qualidades que o seu serviço tem ou aquilo que envolve o preço que você definiu o Deuclésio já esteve na minha outra palestra obrigado Deuclésio tenho visto você presente em várias obrigado por nos acompanhar quanto à questão da experiência sensorial no processo de consumo trabalhar a cultura local por meio de ambientação de pequenos meios de hospedagem considerando a identidade local é um bom caminho para maximizar a experiência de consumo e turismo sem dúvida lembra que nós começamos falando da necessidade do cliente em ter conhecimento ele quer aprender ele quer levar algo novo ele quer evoluir pessoalmente então ele quer se ele escolher um determinado destino ele quer poder explorar ao máximo aquilo que aquele destino possa oferecer e às vezes a gente não precisa ter grandes coisas grandes informações informações muito importantes e relevantes para oferecer para o cliente às vezes ele está interessado em costumes locais em pequenas práticas ou situações corriqueiras daquela cidade eu vou te dizer por exemplo que lá em Williamsburg quando eu estive lá você tem 200 imóveis naquele case que eu apresentei você tem por exemplo 200 imóveis e em cada imóvel tem uma plaquinha na frente contando a história de quem foi o dono daquele imóvel quando ele eventualmente foi construído enfim algumas informações e a hora que você percebe você está entrando na história de fato porque você lê por exemplo que aquela casa foi do fulano de tal ele nasceu em mil e tanto morreu em mil e tanto e ele foi ferreiro o que isso tem de relevante como aprendizado na verdade aquilo estimula emocionalmente o turista inclusive ele fazia um paralelo da sua própria história ele começa a ver que aquelas pessoas que ali estavam eram pessoas comuns e que naquela oportunidade possam ter assumido um papel de profissional importante naquele segmento ou não mas enfim você começa a permitir ao cliente explorar emocionalmente aquela situação então contar histórias inclusive dentro das empresas de um determinado destino trazendo elementos daquele destino para que você possa apresentar isso ao cliente pode ter certeza que pode ser um grande diferencial Maria Carolina Alexandre você saberia me dizer o horário nobre de pesquisa do brasileiro em relação ao agenciamento de viagens olha a gente já teve em algum momento a partir da tabulação dos tráfegos alguns momentos a gente falava em 11 da manhã inclusive para você fazer anúncios que fosse no facebook 11 da manhã depois 4 da tarde depois a noite enfim isso já existiu em algum momento mas hoje quando você olha os dados de tráfego eles são intensos praticamente o dia todo e nós precisamos lembrar da questão dos micro momentos as pessoas estão fazendo essas buscas durante o dia todo em momentos de ociosidade então ela pode estar a caminho do trabalho ela está num ponto de ônibus mas ela no smartphone enquanto ela espera o ônibus chegar ela está fazendo a busca daquilo que ela acordou com a intenção de fazer no café a hora que ela estiver na empresa e for tomar café ela pode voltar a fazer então isso não tem hoje uma regra muito clara então para efeito de estratégia é importante que você faça os seus próprios testes com o público que você quer sensibilizar o pessoal que trabalha com mídia digital hoje eles têm observado isso e trabalham com essa exposição de compra de espaços de mídia e mídias digitais é necessário testar e verificar quais são os horários de melhor resultado que você tem essa foi a última pergunta que eu recebi da Carolina nós temos mais estamos acabando né bom pessoal vocês sabem que esses materiais vão estar disponíveis aqueles que queiram ter os slides só deixar aqui o seu e-mail e vamos estar aqui disponíveis para você eu vou inclusive colocar o meu e-mail disponível aqui no chat para vocês acessarem e se tiverem alguma dúvida adicional possam fiquem à vontade para me procurar eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês a partir de agora olhem para a questão da experiência de uma maneira um pouco mais mais atenta mesmo definam aí qual é a proposta de valor a mensagem que a sua empresa precisa passar como diferencial e explore isso em todos os pontos de contato em todas as etapas da jornada de consumo do cliente que você definiu como seu público-alvo muito obrigado mais uma vez em nome do SEBRAE São Paulo quero agradecer a vocês especialmente aqueles que nos acompanharam aí por várias vezes nesses últimos três dias muito obrigado contem sempre com a gente um grande abraço a todos